Desde moleque o sonho de pivete, que ainda se procede Lançar uma nave, andar só no farco, rodeado de mulheres Me diz quem não sonha, então pensa igual, ainda não se conhece Só vai conhecer, depois que aprender, dá um traço Desde moleque, desde moleque o sonho de pivete, que ainda se procede Lançar uma nave, andar só no farco, rodeado de mulheres Me diz quem não sonha, então pensa igual, ainda não se conhece Só vai conhecer, depois que aprender, dá um traço no beck Vou provar pra vocês, que isso tudo é um zão Cabrisa bem embolada, só te deixa malandrão Retirados da lama, polícia, o gormão de madeira andava todo sujo Hoje a hidromassagem é uma coisa de outro mundo É que eu sou fã desse louco mudão Principalmente das maldas que eu falo Já sofri demais, também mereço uma atenção Desculpa coroa, com minhas marrocadas Não sou o filho que você sonhava Mas graças a Deus meu som tá em todas quebradas Mais o menor que quer ser MC, nem vou citar o pouco que me fico Que história triste, geral já cansou de ouvir Hoje é só curtição, então chamo os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome, quero ver geral embrazado E os que me criticam, mas também tá convidado Sim, sem te dizer, mas mandei com endereceado Mais o menor que quer ser MC, nem vou citar o pouco que me fico Que história triste, geral já cansou de ouvir Hoje é só curtição, então chamo os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome, quero ver geral embrazado Os que me criticam, mas também tá convidado Sinto a gente dizer, mas mandei com endereceado Diz que não sonho, então pensa igual, tá não se conhece Só vai conhecer depois que aprender Dar um traço no back Ei, eu vou pra vocês, isso tudo é um zão Cabrisa bem embolada, só te deixa malandão Retirados da lama, polícia, o gormão de madeira andava todo sujo Hoje a hidromassagem é uma coisa de outro mundo É que eu sou fã desse locomodão, principalmente das pautas que eu falo Já sofri demais, também mereço uma atenção Desculpa coroa por minhas marcadas, não sou o filho que você sonhava Mas graças a Deus, meu som tá em todas quebradas Mas o menor que quer ser MC, nem vou citar o pouco que me finge Porque história triste, geral já cansou de ouvir Hoje é só curtição, então chamo os parceiros e as gatas do lado Tudo no meu nome, quero ver geral embrazado Os que me criticam, mas também tá convidado Sinto a gente dizer, mas mandei com endereceado Salve, salve, rapaziadinha, quem tá na voz dele mesmo Walter Silva, Hugo Menor MR E esse daqui ó, é som de maloca Tamo junto de Edge Ha, o TV tá foda pra caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL